O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Olá, internautas. Nós estamos no quartel da Polícia Militar para saber a respeito dos dois assaltos que ocorreram nesta segunda-feira, dia 22 de abril, em Guaxupé. E nós estamos com o Tenente Pirroni, que vai passar estas informações nesta terça-feira pra gente. Tenente Pirroni, como que foi os dois assaltos e a Polícia Militar, como sempre, agindo rapidamente, conseguiu aí identificar e apreender, né? Apreender por quê? Porque são menores, mas eles foram localizados pela polícia. Boa tarde, Magaive. Boa tarde, amigos internautas da TV Magaive. Ontem nós tivemos dois fatos aqui na cidade de Guaxupé. O primeiro fato foi um roubo tentado, onde o menor, portando uma faca, anunciou o assalto, levando aí uma bicicleta e um celular da vítima, que também era menor. O fato ocorreu próximo ao colégio polivalente, né? E, de imediato, as viaturas foram acionadas e pegou o menor infrator na saída. O menor foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil. O segundo fato foi no mercado, lá no bairro Parque dos Municípios, na Avenida Felipe Elisa Eitune, onde um menor infrator, quanto mais na prática de roubo e tentativa de homicídio na cidade de Guaxupé, adentrou no estabelecimento, portando um revólver, anunciou o assalto e levou lá a quantia de dinheiro que estava no caixa. E evadiu numa Hilux SW4, de cor prata. Nós fomos acionados, entramos em contato com a vítima, a vítima passou as características do menor, perante as características, a gente já imaginava quem era, pelo fato de ser um autor quanto mais já conhecido no meio policial. fomos até a casa dele. Lá ele estava com as mesmas vestes, ele foi encontrado com as mesmas vestes que ele praticou o assalto. A gente apreendeu o menor, devido à suspeita. Levamos até a vítima, né? A vítima reconheceu ele como sendo o autor do fato. As roupas também. O chinelo, a bermuda, e ele foi apreendido. Mas, mesmo assim, a gente continuou no encalço, fazendo rastreamento, fazendo levantamento, para localizar o outro que deu fuga na IASW4. Porque essa IASW4, em data do dia 10 de abril, ela foi roubada na cidade de Conceição Aparecida. Então, mais tarde, após mais ou menos duas horas do fato, nós logramos exigir em localizar a caminhonete roubada na rua de Vinópolis. Ela estava abandonada, já trancada, sem as chaves. A gente assomou o serviço de guincho e tal, e encaminhamos a caminhonete para o pátio. O menor foi apreendido e entregue à polícia civil. Lembrando esse fato aí, nós fizemos a matéria, a IASW4 foi tomada de assalto entre Montebello e Conceição Aparecida. Foi naquele fato que eles queimaram um escorte, não foi? Então, o que aconteceu? Na verdade, eles fizeram um assalto de uma família. A mulher estava em um eco-esporte, na estrada vicinal entre Montebello e Conceição Aparecida. E o que aconteceu? Eles chegaram em um escorte que eles haviam tomado de assalto em São José do Rio Pardo, renderam a mulher e nisso o marido dela chegou nessa SW4. Então, eles renderam ele também, pegaram os dois veículos e incendiaram o escorte que ficou lá pegando fogo. Nós temos as imagens, nós vamos colocar para vocês. Esse menor estava internado. Esse menor estava internado. Ele saiu no dia 10 de abril. Tem pouco tempo, tem o quê? Dez dias aí que ele saiu lá da internação. Segundo informações, por bom comportamento, porque lá eles se comportam bem, viram uns anjinhos. E aqui, como dizer, não conseguiu lidar com a liberdade. E fez um novo fato, um novo crime violento, que esse menor foi aquele mesmo que deu aquele tiro lá na vítima, lá no mercado do Bandeirantes. E hoje, e ontem, ele foi apreendido de novo, portando uma arma, fazendo um assalto no mercado. Então, é importante a gente continuar com as minhas estratégias de estar internando os menores, e com a criação do CIA, que é o centro de internação para menores aqui em Goxupé. Esse centro, o CIA, existe só um hoje em Belo Horizonte, nas reuniões do GGM, já há uns oito meses, dez meses atrás, eu era presidente do Concep, até dezembro eu participei das reuniões, então, já está bem avançado para ser construído, onde será a delegacia regional de Goxupé, que está quase terminando, aqui no Colmeia, então, será construída a CIA ali na quadra, a princípio, né? Então, provavelmente, aí, logo deve sair as autorizações e começar as obras ali. Ali, os menores poderão ficar internados até 45 dias. Nesse caso, deste menor, reincidente, ele já ficaria apreendido por 45 dias ali, até que consiga uma vaga em um centro de detenção para menores. Ou seja, se conseguir em cinco dias, ele vai embora. Ali será construído para oito menores. Até oito menores poderão ficar até 45 dias. Em 45 dias, consegue vaga e vai para centro de internação. Esse menor, foi feito também o pedido de internação para ele agora, novamente, né? Ah, com certeza, deve ter feito sim. Eu creio que esse aí fica a par da Polícia Civil. Com certeza, a Polícia Civil, como sempre, nossa parceira aí na luta contra o crime aqui em Goxupé, ele deve ter pedido a internação do menor. Tenente Pirronê, acompanho o trabalho há anos da Polícia Militar. Há muito tempo, nós não víamos uma redução tão drástica nos crimes na cidade. Furtos está tendo, mas o furto, a polícia, tanto a civil quanto a militar, elas trabalham em cima de informações. Furtos à residência. Você viu uma pessoa estranha rondando o comércio, rondando a sua residência, não é do bairro, todo mundo conhece. Liga no 190, que é o plantão da Polícia Militar, eles vão mandar alguém lá. Mas, ocorreu a redução no crime. Pelo menos os quatro, cinco últimos assaltos que teve em Goxupé, tirando aquele que foi um assalto à casa do idoso, que ainda está sendo investigado, é um fato diferente, a forma de agir deles foi diferente, que eles entraram na casa do idoso e levaram quase 57 mil reais. Tirando esse fato, os outros, vocês conseguiram prender todos em flagrante. Sim, eu falo que o nosso trabalho, a competência dos nossos policiais militares na busca pelo autor, na busca para resolver mesmo a criminalidade de Goxupé é intensa. Temos policiais competentes que não cansam enquanto não resolvem o crime. Foram cinco fatos de roubo em Goxupé no mês de abril, três deles envolvendo menores, quer dizer, mais de 50% dos fatos foram menores, que cometeram, inclusive um de São Pedro União tinha participação de menores, e nós só não logramos isso em resolver o roubo da residência que levaram quase 57 mil. Mas nós temos já informações, estamos trabalhando em conjunto com a Polícia Civil, repassando informações para eles de possíveis autores do fato. Está aí, um belíssimo trabalho aí da Polícia Militar que agem no plantão, prendendo o pessoal aí, e teve esse fato também lá de São Pedro da União, que os autores foram presos aqui em Goxupé. Em dois dos assaltos, que foi uma caminhonete que foi tomada de assalto aqui no centro de Goxupé, havia um assaltante maior de idade de Sumaré, ele agia em Mococa e Sumaré, e um que foi do de São Pedro, Hortolândia. Então, o de São Pedro, que era de Sumaré, e essa caminhonete aqui no centro, na rua 13 de Maio, foi um cara de Mococa, que já tinha passado no estado de São Paulo por diversos roubos, Hortolândia, em diversas cidades do estado de São Paulo. Esse fato foi no mês de março, no fim do mês de março, que ele praticou roubo lá no centro da cidade, cortando arma de fogo, ele evadiu, nós estávamos com a grande operação em Goxupé, viaturas nos trevos da cidade, no centro da cidade, em pontos específicos aqui da cidade, em rotas de fuga, conseguimos o êxodo com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, visualizar a caminhonete, ir atrás, e com isso eles perderam o controle da caminhonete, veio a colidir em um barranco, e o cara embriou no matagal. Duas meninas menores que estavam junto com o autor do fato, foram apreendidas lá no local, dentro da caminhonete, e nós fechamos, porque ele perdeu o controle, ele perdeu o polo da moda, nós fechamos aquela área ali da zona rural, embriamos no mato, e conseguimos prender o sujeito, já chegando ali na próxima ao Bela Vista. Aprendemos a arma também, então foi uma ocorrência satisfatória para a Polícia Militar, conseguiu prender um vagabundo que estava dando trabalho, não só em Minas Gerais, mas no estado de São Paulo, e dar resposta ali de imediato para as vítimas. Como que a população deve ajudar em casos de furto, que a Polícia Militar está trabalhando em cima dos furtos, da residência, depende muito da informação de você, que está aí na sua casa, assistindo a nossa matéria. Como que ele pode ajudar? Eu falo que a Polícia Militar nunca, uma instituição sozinha não consegue combater o crime. É preciso do envolvimento de outros órgãos, do sistema de segurança pública, principalmente da população com informações. E não esperar o crime acontecer. Viu lá no seu bairro, que tem uma pessoa estranha, rondando as casas, próximo a que você não conhece, nada, liga no 190, que a viatura vai lá de imediato para averiguar a situação. Viu, constatou, não é nada, beleza, tranquilo. O importante é a população estar ativa, vigilante, e com o acionamento rápido da Polícia Militar, viu o 190. Passaram as características também do suspeito. Que roupa que ele está, se ele está de boné, de short, de bermuda, de tênis, de chinelo, isso é muito importante. Toda a informação que a pessoa conseguir captar lá na hora que ela viu o cara suspeito, roupas, estatura, cor, cor da pele, calçado, alguma coisa que diferencia, para a gente chegar aí, ter êxito na abordagem, para a gente é mais fácil. Tá aí, continuem conectados, que voltamos a qualquer momento com novas informações. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção, a vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde. Prefeitura de Guaxupé. Saúde sempre em primeiro lugar. A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé. Trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada.